Com o desenho no espaço do modelo que consiste em primitivos gráficos ir para o espaço do papel, onde eu criei dois tipos. Selecione um deles para definir a escala. Se a escala está bloqueada, você deve desbloquear. Em seguida, selecione a janela de exibição e definir a escala desejada. Agora, com o dimensionamento na anotação viewport serão exibidos um envelope, mas com o valor apropriado. Legenda por Sônia Ruberti